E aí manos, aqui é o Patof, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha do ZTA, eu aposto que você tá feliz, porque eu também estou muito feliz de estar aqui jogando com os meus amigos da Patifaria, sim meus brothers, esta família Patifaria, repetindo as frases aí de vocês mesmos, muito obrigado pelo carinho, adoro ter essa proximidade de vocês, adoro ter esse contato, vocês são foda pra caralho, mas chega de verdade, vamos pro jogo, que a corridinha aqui hoje é estourar, é corrida fantasma, no meu último vídeo eu prometi que eu ia fazer menos corrida fantasma, menos corrida que o criador falou que tem que ser fantasma, tem que ser de T20, por isso que eu tô com o meu T20, ou de Osiris né, tô de T20, peguei, peguei, puta, pensei que não tinha pego velho, que merda, você viu que eu dei uma parada, deu um, opa, é, mas agora eu peguei, bora, partiu, capricha na curva, amigo, foi, beleza, partiu, retão, retão e, retão e direto, só vem, vai segurando, Patifeline, mentira, não dá pra meitar o Stereo jogando GTA, não que o Stereo é um lixo, brincadeira do Stereo, te amo, coração, foi, ok, tamo indo, tá bonito, tá maneiro, aterrizei como uma pluma, beleza, garoto, agora aqui é o, ó, agora aqui que o bagulho fica louco, hein, mano, é aqui que o bagulho fica, eita, cuzão, me jogou direitinho, ai, tem que pegar o All Ride assim, velho, nossa senhora, o Firsten, o Firsten do bagulho, só não erra agora no final, Patof, só não erra no final, Patof, seu filho da puta, puta que pariu, sambamo, garoto, nossa, me segura, viado, me segura, que o bagulho tá louco mesmo, meu doido, ah, tu tá maluco, tu tá maluco, tu só pode estar maluco, mano, 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 Firsten, velho, vamos continuar a corrida nesse geral, brother, aê, 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 ah, não sabia aqui, tem que virar aqui, ok, ok, tá, mais um saltão, mais um saltão monster, tem que virar aqui no meiuco, aqui, ó, ihihí, tá, tamo em oitavo, velho, a galera inteira são boa, né, quem tá na minha frente, ó, os brother jogam muito, velho, tá, ó, Carlos, PC, Amis, Sakumuka, Pix, Ademar e Ian, caralho, a galera toda Firsten nesse mapa aqui de Firsten, hein, tô, tô impressionado, rapaz, mas vamos que vamos, a gente tá indo muito bem, eu tenho que tomar cuidado, toda hora eu tô imitando estéreo, velho, tô com mania de imitar estéreo, se vai segurando, fica pra trás aí, otário, essa porra vicia, velho, caralho, ô, para de buzinar, tio, me respeita, tá, tô com cara de suas candanga aí, tá me tirando, brother, foi que foi, vai, mano, é agora, fizemos a rampa, beleza, tem que pousar aqui, puta, aqui, aqui dá pra sair um pouco, não, se for mais devagar você não chega, beleza, ó, caí já, ajeitadinho, porque eu sou muito bom caidor, aí aqui tem que fazer o loop, ah, não fode, loop, não fode, loop, ih, agora a hora do salto, ah, ah, não, mantive, 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 beleza, fomos bem para cacete, ah, não, velho, ô, que show, brother, que show, brother, olha essa patifaria, os caras fizeram tudo, você errar, parceiro, puta merda, só vai, só vai, nossa senhora, que partida, mano, corrida perfeita, velho, é isso que eu queria, é isso que eu sempre quis no GTA, é montar uma gangue, brother, que vai do começo ao fim, todo mundo para, lado a lado, olha ali, ó, páreo, velho, ô, para, parceiro, você tá maluco, que coisa bonita que foi essa corrida, na moral, na moral, olha aí, ó, quinteira, vamos ver se a gente consegue ainda cair bem aqui, ó, aterrizamos bem com as quatro rodas, quinto lugar na frente do Ian, puta que par, não, não, se essa não foi uma das corridas mais incríveis, você já viu, não tô falando só de mim, tô falando da galera, puta que pariu, velho, puta que pariu, manda um link de uma corrida melhor aí, parceiro, tamo junto, se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, seu favorito, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém, brother, patifaria que patifaria tem que compartilhar, porque a gente tá indo rumo ao milhão, viado, ao milhão, viado, então é isso aí, mano, muito obrigado, tamo junto, abraço do Patof, até a próxima, fui!